Estávamos comentando um lance, daqui a pouco já estava o outro time lá no ataque, então foi interessante nos últimos 10 minutos, de resto foi um jogo tecnicamente fraco. Ô Bira, o Jesualdo Ferreira, ele está agradando? Quando o Guarani, por volta de 20 minutos, ficou com o jogador a menos, ele já não devia ter tirado um volante aí para tentar a vitória a todo custo? Olha, na verdade, até para a gente colocar aqui a tábua de tempo, aos 20 minutos foi o gol do Rafael Costa, aos 2 minutos ele ficou sem o jogador, o Lucas foi expulso aos 2 minutos do segundo tempo. Ele deveria ter feito alguma outra mudança tática, mas me parece, viu Espina, que o Jesualdo, ele está fazendo o uso do Campeonato Paulista, pelo menos é uma impressão, a gente não está lá na cabecinha dele e nem podemos participar também no dia a dia, mesmo a reportagem, ele não abre tanto assim para os jornalistas que acompanham o dia a dia do Santos, para saber o que ele está armando, porque é tático, né? A gente não sabe o que ele está montando neste momento, se ele está dando um foco.